Olha ela aí, Juliana da Casa das Frutas de Ipirá, salve, salve, primeira mulher ipiraense a fazer o pedal Ipirá Bom Jesus da Lapa, é ela galera, vamos subindo aqui a serra, saímos da lagoa do Dionísio de manhã, e agora é oito da manhã, saímos das seis, já tomamos café, já paramos para ajeitar a bike que deu um beozinho, e estamos seguindo viagem, vamos nessa, que é uma beça, estrada, coisa boa, vamos a Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa